Banhos de Luz, de Mendes de Oliveira, Sinto em minha alma um fluido eletrizante, Quando fitas em mim os teus olhares, Ó branca flor, ó luz, ó sol radiante, Partem debandada os meus pesares, E chegam-me voando as alegrias, Ao ver teus olhos luminosos mares, Meu coração trevoso, que serias Sem os banhos de luz daqueles olhos, Banhos de luz e choques de harmonias? Sem eles viverias nos abrolhos De um mar de angústias, sem amor, sem vida, Abauroando em alcantins de escolhos? Ó virgem cândida, ó visão querida, Olha-me sempre, sempre e eternamente, Para que minha alma triste e dolorida Possa ver sempre a aurora no nascente.